Veja o final do Maximino, na novela Um Refúgio para o Amor. Como vimos, o ex-amigo do Cláudio aprontou todas e foi capaz de ferrar com a vida do próprio amigo, que passou 20 anos na prisão, até mesmo trabalhar com negócio clandestino, tudo isso por inveja e ganância, e não mostrou arrependimento até ser descoberto. O homem que para os filhos antes era exemplar, por demonstrar sempre carinho pelos filhos, agora terá que conviver com a dor de perder o seu filho querido, Patrício, e viver afastado dos filhos, Rodrigo e a Jana. Terá que amparar a Roselena, pois ela perderá a lucidez e ficará cada vez mais enlouquecida. O Rodrigo perdeu a confiança neles e se afastará para viver com a Luciana e seus filhos. A Jana, após todas as maldades da sua mãe, também vai embora, viver com Lourenço, e deixando bem claro para ela que está se afastando e não voltará mais àquela casa. Portanto, na mansão Torreslanda, só restará o vazio do Patrício, que nunca mais irá voltar, a Matilde, que sempre foi fiel à menina dela, desde dela criança, a Roselena, que perdeu o sentido da vida, e o Maximino, que terá que cuidar dela. A esquizofrenia é um distúrbio psicológico que, segundo o especialista, ainda não tem cura, mas se for tratada principalmente desde o início, poderá levar uma vida mais normal. Apesar do Magnata ainda continuar com o dinheiro, a sua amante vir que lhe deu Tomé, e diz para o Aldo, que deixou de ser besta e lhe puxou muito dinheiro, mas não quer mais saber dele, e lhe apresenta outros amores. Agora diz aí o que você achou do final do Maximino. Ele merecia mais... E aí o que você achou do final 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 O que é isso?